Então pessoal, beleza? Estou aqui fazendo esse vídeo aqui para falar que estou super satisfeito com o curso que o Jefferson elaborou. É fácil, muito bem explicativo, não tem dúvida. E contando também que ele dá todo o suporte para qualquer dúvida que por acaso aparecer. Pode ficar tranquilo, o Jefferson é de confiança. Valeu pessoal, boas compras aí.